Na região Nordeste, dois homens morreram em dois acidentes de moto. Uma ocorrência aconteceu na LMG 650 em Comercinho. A outra foi na LMG 634 em Jordânia. Vamos saber do Fantônio Peço. O que aconteceu aí, né, Fantônio? Por favor. Especialmente porque envolve motociclistas, né? Os motociclistas... Motociclistas. Como é que foi aí, Fantônio, a dinâmica? Eles bateram em algum veículo, é isso? Nicomédias, no caso da LMG 650, quilômetro 40, na cidade de Comercinho, o motociclista de 43 anos, que não tinha habilitação, segundo levantamentos da Polícia Militar Rodoviária, ele foi encontrado, caído ao lado do veículo. As circunstâncias desse acidente, Nicomédias, não puderam ser apurados porque o local era de noite, tinha testemunha, ninguém por perto, então não se sabe o que aconteceu nesse acidente. E um fato semelhante aconteceu já na cidade de Jordânia, em que o outro cidadão de 48 anos, ele sofreu uma queda da moto. Nesse caso foi possível identificar a causa da morte, foi uma queda da moto. E uma curiosidade, Nicomédias, é que quando as autoridades descobriram esse acidente, o corpo já estava na condição de rigidez, ou seja, passaram-se várias horas do acidente até que as autoridades fossem sancionadas. Então, dois acidentes com motociclistas no final de semana, em rodovias diferentes do Vale do Jequitinhonha. E olha, Nicomédias, que ainda tivemos um outro acidente envolvendo dois veículos, numa outra LMG, a 676, no quilômetro 20, era só aí, com a batida entre dois automóveis, a morte de um motorista, ferimentos graves nos passageiros. Então, Nicomédias, nós ainda estamos na última semana do período de férias, o volume de veículos está aumentado por conta do deslocamento das pessoas. E uma característica desses acidentes, sempre à noite, Nicomédias. Nesse caso aqui da batida dos dois carros, houve uma ultrapassagem local proibida. Então, o que a Polícia Militar Rodoviária perde, as autoridades de trânsito, perdem que os motoristas tenham cautela, respeitem os limites de velocidade, evitem deslocamento à noite, no caso do motociclista. Esses são os acidentes do final de semana no Nordeste Mineiro, Nicomédias. Normalmente, dia de segunda, a gente traz um resumo aí com muitas mortes, infelizmente, né? E pessoas feridas gravemente, né? Obrigado, Fantônio, por sua informação.